Bom pessoal, estamos chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou Fagundes. Vamos ao primeiro comentário aqui do nosso vídeo. Hoje dia 20 de agosto de 2023. Primeiro comentário. Meu amigo Alex Rocha, um abraço Alex, comentando aqui. Os indícios são circunstâncias, são circunstanciais, mas não são conclusivos. E indícios sem provas robustas reais é chover no molhado. Sem provas não há como se imputar crime em outrem. Exatamente, circunstancialmente, você pode falar qualquer coisa. Agora, provar? Não, tem que ter provas. Vamos lá. PF afirma que provas apresentadas contra Bolsonaro pelo récord são frágeis. Tá aí, valeu Alex, um bom dia, um bom domingo, meu amigo. Vamos para a matéria, gente. Olha aqui. Urgente, ônibus com torcedores do Corinthians capota e deixa sete mortos na Grande BH em Belo Horizonte. Ontem nós tivemos o jogo do Corinthians e Cruzeiro, se me falha a memória. Eu peguei o finalzinho do jogo e o Corinthians empatou aos 53 minutos do segundo tempo. Foi ali assim na bucha, na rapa do tacho, foi na última hora. Enfim, para os corintianos foi como se fosse uma vitória. O pessoal comemorou, saiu todo mundo feliz do jogo. E depois a gente tem a notícia trágica desse ocorrido, que um ônibus do Corinthians com torcedores capotou e sete pessoas vieram a óbito. É triste, lamentável, um desfecho não muito agradável, que nós não esperávamos. Era um momento de comemoração, de festa, e se esperava que o pessoal pudesse comemorar esse impacto com gosto de vitória. Mas, infelizmente, aconteceu essa fatalidade e a gente vai trazer aqui a matéria para vocês. Esse é aquele tipo de matéria que a gente traz, mas a gente gostaria que não precisasse trazer esse tipo de informação. Na verdade, a gente gostaria que não acontecesse esse tipo de fato. Mas, enfim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave fixe. Seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, as nossas lives todos os sábados, às 20 horas e 30 minutinhos, é que o seu comentário ganha voz. Lembrar que vale a pena, hein? Na descrição tem links para as nossas redes sociais, Twitter, Trends, segue a gente por lá. Um ônibus com torcedores do Corinthians capotou na rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 520, na madrugada deste domingo 20, em Igarapé, na Grande Belo Horizonte. O veículo seguia para São Paulo após uma partida de futebol do Corinthians contra o Cruzeiro. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, das 43 pessoas no veículo, inicialmente... Perdão, gente. Volta aqui. Das 43 pessoas no veículo, inicialmente os bombeiros informaram 46. Sete morreram no local. Outras dez ficaram presas às ferragens. A concessionária que administra o trecho, Arteres Fernão Dias, informou que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando entrou na curva da rodovia, bateu contra um talude e capotou em seguida. A Arteres Fernão Dias se solidariza com todas as vítimas do acidente e seus familiares. A concessionária está atuando no atendimento à ocorrência com envio de viaturas e mais de 20 colaboradores atuando no momento, informou em nota. Às seis horas e 51, a pista no sentido São Paulo estava interditada, com quatro quilômetros de congestionamento. Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal trabalham para socorrer as vítimas. O helicóptero Pegasus da Polícia Militar, PM, encaminhou uma vítima com várias fraturas para o hospital de pronto-socorro João Tiriu. O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros também irá para o local do acidente para dar apoio. O motivo do capotamento do veículo ainda é desconhecido. Gil, aí a matéria, né? Vamos aguardar para a gente saber logo logo os motivos, as causas que levou ao acidente. Mas, a primeiro momento, tudo que se tem, a informação que tem, é que houve aí uma perda de controle, né? Entrou muito rápido, provavelmente, numa curva. Perdeu o controle e acabou batendo naquela saúde do lado, os guardi-reiro do lado. Bom, gente, está aí a matéria. A gente também se solidariza com o pessoal das forças familiares, né? Dos torcedores corintianos. E vamos torcer para que o pessoal faça um bom trabalho, né? E possa socorrer as vítimas aí e evitar novas fatalidades, né? E torcer para que também não venha a haver novos óbitos. Bom, está aí a matéria. Comentários para a gente finalizar aqui rapidinho. Rosa Maria V, minha amiga, bom dia. E ela comentou. Essa CPMI é uma vergonha. Fumaça para o povo não prestar atenção nos aumentos das coisas. E prejuízos nas empresas. E apagão. E teve outro apagão de novo, né? Live política, 19 de agosto de 2023. Marcado o comentário. Vamos para o próximo, para finalizar. Meu amigo, o canal Paródia Gossip. Um abraço, meu amigo. Como é que você está, brother? Comentou aqui, tamo junto, meu amigo. Cara, eu dou risada com os vídeos dele, né? Show de bola. Live política, 19 de agosto de 2023, né? Postou um essa semana agora, né? A do hacker lá comendo a picanha do Lula. Muito bom, muito bom. Fui, gente. Um abraço, fiquem com Deus.